Hoje, dia 22 de setembro de 2021, uma quarta-feira, estamos aqui no plenário, na sessão do pequeno expediente, sessão ordinária. Queria comentar aqui, ontem nós aqui entramos na discussão do PLC 26, um PLC maléfico para o funcionalismo público do Estado de São Paulo, que vai criar várias bonificações por resultado, em todas as secretarias baseadas em produtividade. Isso aqui é um golpe, isso aqui é um golpe para não pagar salário, para não dar reajuste, para não dar aumento. Então está se criando essa produtividade para, mais uma vez, arrebentar o funcionalismo público de São Paulo. Também vai disciplinar a contratação de temporários, retirar a correção do IPC do adicional de insalubridade, olha aí o adicional de insalubridade sendo prejudicado, vai revogar as faltas abonadas, ou vai acabar com a falta abonada, vai revogar o pagamento do adicional de insalubridade durante a licença-prêmio, mais direitos sendo perdidos, e também estabelecendo critérios muito rígidos para a concessão do abono de permanência, que ficará condicionado ao pagamento por somente 12 meses. Também vai revogar o pagamento das licenças-prêmios na aposentadoria e falecimentos. Ou seja, mais maldade. O que a gente vê aqui do governo Dória, aliás, desde o início, um governo mentiroso, que mentiu durante toda a campanha, continua mentindo, continua mentindo descaradamente e fazendo maldades para o funcionalismo do Estado de São Paulo. Em contrapartida, eu queria comentar que ontem ocorreram promoções na Polícia Militar do Goiás. Polícia Militar do Goiás, ontem foram promovidos 3.130 policiais militares, a maior promoção na história de Goiás. O governador Ronaldo Caiado, junto com o secretário de Segurança Pública e o comandante-geral da PM, o coronel Renato Brum, anunciou a promoção de 3.130 policiais. Ou seja, é sempre bem-vindo uma promoção. Enquanto aqui no Estado de São Paulo nada é feito para melhorar a situação do funcionalismo, em especial a Polícia Militar, no Goiás, 3.130 são promovidos. E o que chama muito a atenção, senhores deputados, é que desses 3.130, quase 250 policiais foram promovidos por bravura. Por bravura, por bravura. Aqui em São Paulo você arrisca a vida, troca tiro, toma tiro, morre e não se ganha uma promoção por bravura. Aliás, creio que um dos últimos oficiais a ser promovido por bravura fui eu, em 1988. Acho que tiveram mais um ou dois posteriormente, mas é mais fácil um burro voar do que um policial militar ser promovido aqui em São Paulo por bravura. E nós é que somos gratificados com essa notícia, no Estado do Goiás, mais de 200 policiais promovidos por bravura. Está aqui o decreto na minha mão, com o nome de todos os policiais. E sabem por que foi esse ato de promoção por bravura para esses policiais? Por causa da caçada do Lázaro, daquela ocorrência do Lázaro. Ele promoveu 40 policiais a subtenente, que eram primeiros sargentos, promoveu 60 a primeiro sargento, 94 policiais foram promovidos a segundo sargentos, 63 policiais promovidos a terceiros sargentos e 80 policiais foram promovidos a cabo. E um que era segunda classe foi promovido a primeira classe. Mais de 200 policiais promovidos por bravura numa tacada só, sem medo de ajudar a polícia. Sem receio de fazer o que é certo, que é valorizar o policial militar. Então eu quero aqui parabenizar o governador de Goiás, o Ronaldo Caído, por esse benefício que ele está fazendo nessa promoção hoje de 3.130 praças da polícia, sendo que desses aqui, mais de 250 estão sendo promovidos por bravura, graças a uma ocorrência. Parabéns, governador. É assim que se faz, valorizando a sua tropa, a sua polícia militar. E aqui está escrito que virá promoções também, virão promoções para a polícia civil e a polícia científica lá do Goiás também. Eu quero aqui também deixar aqui o meu repúdio ao governador da Bahia, que está tomando providências, inclusive a Assembleia Legislativa da Bahia, que promoveram a suspensão do capitão Alden, deputado estadual lá da Bahia, porque ele criticou a Assembleia Legislativa e criticou o governador. Olha só que canalice. Hoje, esse estado não é mais um estado democrático. O Brasil passa por uma censura do judiciário terrível. Nós estamos sofrendo uma ditadura do judiciário terrível e maléfica para todas as classes. E muitos estão calados. Chegará a nossa hora também. Nós que estamos calados aceitando isso numa boa, vamos pagar muito caro por isso. Então, cautela, abram o olho todos. Quero aqui finalmente finalizar, saudando o dia 22 de setembro, como o dia nacional do atleta paralímpico. Hoje é o dia nacional do atleta paralímpico e nas últimas Olimpíadas nós tivemos grandes nomes do esporte paralímpico, sendo condecorados, recebendo medalhas de ouro, de prata e de bronze. Parabéns a todos esses homens e mulheres que têm se superado fisicamente e têm trazido ao Brasil inúmeras alegrias no esporte paralímpico. Também é dia do contador. Um abraço a todos os amigos e amigas que labutam na área da contadoria, uma área importante para a economia. E, finalmente, hoje é dia do técnico em agropecuária. Aqui no estado de São Paulo nós temos essa parte de agropecuária muito grande, muito forte no nosso estado. Então, parabéns a todos os amigos e amigas que são técnicos em agropecuária pelo seu dia hoje, dia 22 de setembro. Muito obrigado, senhor presidente.